Produto de menos de 3 reais gerando aqui no Mercado Livre mais de 14 mil reais. Vou te mostrar aqui o faturamento desse produto muito barato porque muita gente tem dúvida. Rodrigo, o que eu vendo? Eu vendo produtos mais populares, vendo produtos mais caros como por exemplo o iPhone. O que eu vendo aí? Eu vendo notebook. O que é melhor para a gente que está começando agora? Quais são aí as melhores opções? Então no vídeo de hoje eu vou falar com vocês aqui sobre isso. Você que está começando agora, que tem esse tipo de pergunta. Eu quero vender na Shopee, Mercado Livre, até mesmo loja virtual. Começo aí com os famosos Xing Lings, que são os produtos mais populares. Ou devo vender produtos mais caros como a cafeteira Nespresso dessa aqui. Vou abrir, vou te mostrar, vou te falar onde vende também. Fornecedores que vendem esse tipo de produto. Ou você deve vender produtos populares como esse daqui e outros, entre tantos aqui, que está sendo vendido por exemplo na Shopee. Vou falar tudo isso nesse vídeo de hoje. Vou te explicar onde que você pode comprar, qual a minha opinião, experiência sobre isso. Aqui a gente não fica trabalhando só com opinião. Aqui é prática de fato, para te explicar na prática aqui de vivência, que a gente tem no e-commerce já há muito tempo, para que você comece da maneira correta. Antes disso, se você é novo por aqui, se inscreva no canal, ativa aí o sininho. Nesse canal a gente fala sobre formas reais de trabalhar pela internet, seja no e-commerce, marketing digital, enfim. Formas reais que você pode ganhar dinheiro. Se você quiser aprender mais comigo, conheça também a nossa comunidade, clubesuameta.com.br. O link vai estar aqui na descrição e também no primeiro comentário, que não é um curso, é um portal com mais de 30 treinamentos em videoaulas, o meu suporte, tudo mais, tudo isso, lá em um único portal, clubesuameta.com.br. Vamos lá, sem enrolação, direto ao assunto aqui. Bom, eu vou compartilhar já a tela do meu computador, mas eu separei aqui alguns produtos do meu e-commerce para você entender. Então, olha só o que eu quero que você entenda aqui. Tem alguns tipos de produtos que eles têm um custo maior para você comprar em um fornecedor. Por exemplo, se você for comprar uma cafeteira dessa aqui, eu vou até abrir aqui, tirar do plástico para você ver. Vou abrir aqui, né? Porque aqui eu gosto de mostrar as coisas na prática mesmo. Vou abrir aqui para você ver. Eu gosto de mostrar essas coisas na prática, para que você possa entender, tá? Então, olha só. Deixa eu jogar isso para cá. Isso aqui é uma cafeteira, conforme você pode ver, é uma cafeteira aí da Nespresso, conforme você pode ver aqui em cima. É uma cafeteira bem bacana. Então, isso aqui é um produto legal, isso aqui vende, isso aqui dá uma margem de lucro interessante. Já vou falar para você sobre isso, tá? Vou pegar aqui esse outro modelo também. Então, imagine só o seguinte, eu vou abrindo aqui e conversando com vocês, ó. Então, imagine se você vende, você decide vender um produto assim, mais caro. Ah, eu vou vender cafeteiras aí. Você está focando aí? Eu vou vender cafeteiras, Rodrigo. É recomendado, eu quero vender isso aí. É, eu acho que é bacana, eu acho que é bonito e tal. Então, eu quero vender isso aí para, porque eu acho que é legal. Ou então, eu quero vender iPhone. Eu quero começar vendendo iPhone. Outros me falam assim, eu quero vender notebooks, né? Porque eu acho mais legal, eu acho mais interessante. Eu não quero ficar vendendo produtos baratinhos, produtos populares. E não tem nenhum problema você querer vender produtos assim, que tem, né? Um diferencial, que é algo mais caro. Entretanto, para você que está começando agora, é um erro muito grande você querer começar já com produtos mais caros. Por quê? Quando você começa a trabalhar pela internet, geralmente, né? No e-commerce, principalmente quem vai utilizar o próprio estoque, não tem muito capital para investir. E um produto como esse daqui, onde você vai pagar no fornecedor aí mais de 300 reais, dependendo do modelo, né? Então, depende, tem uns que bem mais do que isso, já no fornecedor. Imagine só, 300 reais. Digamos que você pagou 300 reais nesse modelo aqui de cafeteira da Nespresso. Beleza, você pagou 300 reais. Para você ter um estoque, digamos, com 12 unidades, uma caixa com 12 unidades, olha só o dinheiro que você vai desembolsar. Você pega 300 reais, né? 300 vezes 12, a caixa é fechada, tá esse valor aí. É um valor alto. Então, imagine se o valor somente de uma cafeteira, você comprasse, sei lá, um produto desse daqui. Ah, Rodrigo, mas não dá para ter lucro e tal. Mas imagine só, você consegue comprar no atacado um produto desse daqui e vender, por exemplo, no mercado livre e ter um lucro próximo até mesmo de outros tipos de produto. Não vou falar cafeteira, mas, por exemplo, tem produtos aqui, deixa eu pegar aqui, que é essa lâmpada aqui, a lâmpada espiã. Já mostrei aqui em outros vídeos aqui do nosso canal também. Por exemplo, ah, vou vender a lâmpada espiã. Essa lâmpada espiã, ela custa aí nos fornecedores algo em torno de 57 a 60 reais. Você investe 60 para, no final de tudo, depois de pagar todos os impostos, já estou falando para quem vende como empresa, não como pessoa física, nem como MEI também, que já é empresa, claro, mas como MEI não tem aquela líquida, aquela questão toda lá. Então, como empresa, o ME, LTDA, para cima. Você vai pagar um valor desse, digamos, 60 reais. No final de tudo, você vai ganhar 5, 7 reais aproximadamente em um produto como esse. Já um produto desse daqui, você paga menos de 3 reais e você vai ganhar 4 reais e pouco. Olha só, se eu pegar esse anúncio aqui no Mercado Livre, no Mercado Livre a gente pode ver esse anúncio, a cada 81 visitas aqui, sai uma venda, tem mais de mil vendas aqui só nesse anúncio. Está sendo vendido aqui por 14,90 reais. É um produto aqui anunciado pelo anúncio clássico, então, paga ali a comissão de 11% aí, aproximadamente, e não está sendo anunciado pelo prêmio, mas pelo clássico. Então, 14 reais e 90 centavos, mais de mil vendas. É claro que um vendedor, ele não tem só um produto, ele tem outros produtos também e tem outros anúncios do mesmo produto também. Mas só nesse anúncio aqui, foram mais de mil vendas aí, conforme você pode ver a informação aqui no próprio Mercado Livre. Vendendo por 14,90. No fornecedor, que é esse aqui, ó, da 99 graus, por exemplo, você compra aí uma caixa, né, com 24 unidades por 58 reais. Se você dividir aí tudinho, você vai chegar na seguinte conta aqui, ó. No final, você descontando a nota fiscal, você tendo aí que pagar 6% e tudo mais, vai sobrar algo em torno de 4 reais e 24 centavos. Ou seja, você vendendo como empresa, gerando nota fiscal, vai sobrar pra você algo em torno de 4 reais e 24 centavos se você comprasse desse fornecedor, que é o lucro que você vai ter. Isso já descontando nota fiscal e tudo mais. Então, 4 reais aí, vamos arredondar pra 4 reais aproximadamente. Ou seja, você vai ganhar 4 reais em um produto que você vai pagar, olha só, vamos dividir aqui, 58 reais dividido por 24 peças, 2 reais e 41 centavos. Então, você paga 4 reais em um produto e ganha 2 reais e 41 centavos. Olha só a margem de lucro que você tem com um produto muito baixo. Então, eu tenho aqui no meu e-commerce, né, por exemplo, esses lasers aqui que eu tô mostrando, é esses lasers aqui, ó, tá? Você tá vendo aí, que você vê, é um laser 3 em 1, é um produto bem simples, né, não tem nada de... Ah, é um produto assim, muito diferenciado e tal. Não, não tem nada assim, muito... Mas é algo que as pessoas procuram bastante. Dá pra utilizar pra detectar nota falsa também, as pessoas brincam com gato, é uma lanterninha que tá sempre à mão pra alguma coisa. É um produto popular. Assim como esses Pop Socket aqui também, que são produtos muito baratos, que você paga muito barato no fornecedor e consegue ganhar dinheiro. Olha só outros exemplos aqui pra você ter uma noção, ó. Na Shopee, pra você ver, esse carrinho de compra, ele é vendido aqui, ó, por R$65,97. 221 vendas aqui até agora, só nesse anúncio aqui. Se a gente pegar o fornecedor, olha só, nesse fornecedor aqui, que tá aparecendo na tela aí pra você, que é o Zen Importadora, R$34,98 você comprando esse produto aqui. Olha só a diferença. Com R$34, você não consegue comprar um modelo de celular, você não consegue comprar um notebook, não consegue comprar produtos como esse daqui. Então é muito mais recomendado você começar com produtos mais baratos. Então é isso que eu quero que você entenda aqui nesse vídeo de hoje. Se a gente pegar aqui esse exemplo, ó, dessa cafeteira italiana aqui, ela tá sendo vendida aqui nesse anúncio por R$55,35, mais de 5 mil vendas só nesse anúncio aqui, ó. A cada 26 visitas sai uma venda. Então no anúncio aqui no Mercado Livre, R$55,35. Se a gente pegar aqui, ó, no fornecedor, você encontra essas cafeteiras aqui por R$22,98, a de 3 xícaras, né? E a de 6 xícaras aqui por R$29,98, tem o IPI aqui de 7%. Mesmo assim, você vê aqui a diferença. Ou seja, um produto de R$30,00, onde você tá vendo aqui o anúncio ali sendo vendido por R$55,00. Mesmo descontando todas as taxas, ainda dá pra ter resultado. Já se você for vender produtos assim, essas cafeteiras, né? Tô usando aqui o exemplo da cafeteira, pra não ficar falando só de celular, notebook, né? Então eu tô mostrando aqui exemplos de produtos que eu tenho aqui no meu e-commerce pra que você entenda. Que não quero dizer que você não deva, né, vender produtos mais caros futuramente. Mas você que tá começando agora, olha só, você consegue ter melhores resultados assim. Nesse fornecedor aqui, ó, martinsatacado.com.br, é uma distribuidora muito grande que tem, né, no Brasil. Eu não estou autorizado a mostrar o preço deles aqui no meu canal, tá? Então pra isso você vai ter que acessar, vai criar aí o seu cadastro. Depois que você criar o seu cadastro, tudo certinho, né? Aí você vai ter acesso aqui aos preços, ó. Tem vários modelos aqui de cafeteira, não só cafeteira, né? Mas se a gente acessar aqui todos os departamentos, tem aqui TVs. Você vem aqui, ó, TV. E aqui já abre, ó, Smart TV aqui, ó, de LED. Tem várias marcas aqui. Tem Philips, tem várias marcas aí. Você tá vendo aí, tem várias páginas. Então, é uma distribuidora muito grande. Então, esses produtos mais caros, o que eu quero que você entenda aqui nesse vídeo? Muita gente me manda mensagem falando isso. Rodrigo, eu quero vender celular. Tô começando agora. O meu negócio, eu quero vender celular. Eu quero vender notebook. Eu quero vender camisa de time ita-irlandesa. Péssimo negócio. Por quê? Quando você começa a vender celular, Mercado Livre, Shopee, você corre um grande risco. Então, você foi lá e comprou um celular de, sei lá, 4 mil reais pra revender. Beleza. Mesmo sendo por drop, que você só paga depois, se o cliente, ele não for um cliente de verdade, mas for um golpista, ele pode receber o celular, abrir, tirar alguma peça, sei lá, ou devolver e falar que vai devolver pra você quando você receber o produto, abrir a caixa, ter um produto lá com defeito, um produto velho, que não foi o mesmo produto que você enviou. E o que eu quero garantir pra você? As plataformas, Mercado Livre, Shopee, na maioria das vezes, eles vão dar preferência para o comprador. E você vai ficar no prejuízo. É assim que acontece. Então, esse é o primeiro problema de você vender produto caro, você que está começando agora. Imagine só, você começando agora e levar um prejuízo de um único aparelho celular, você vai perder 4, 5, 6 mil reais. Então, não é recomendado isso daí. A segunda questão de você vender produto caro, nesse caso de celular, iPhones, etc., são as próprias marcas. Vendedores que não têm autorização da marca pra isso. Então, se você não sabe, de acordo com as regras dessas empresas, você precisa ter uma autorização pra isso. Então, você pode ter problema. A Apple pode pedir pra você tirar o anúncio do ar, etc., denunciar você, falar que o produto não é original, isso e aquilo. E você pode ficar com o saldo retido lá no mercado pago, né, que é no Mercado Livre, a mesma coisa, e levar muito tempo pra conseguir recuperar o seu dinheiro. Imagine, você que está começando agora, já levar um prejuízo desse. Se você já é um empresário forte e tal, normal, você, ah, perdi lá 5 mil, 10 mil, 20 mil, vai fazer falta? Vai. Mas não é igual pra alguém que está começando agora. Camisetas de time, esse tipo de coisa, a maioria desses produtos são produtos falsificados. Ah, é uma réplica de primeira linha, é uma camisa tailandesa. Não venda esse tipo de produto, porque você pode ter problema. Tem muitos outros produtos, inclusive aqui no canal eu mostro vários exemplos, de produtos que é muito mais aconselhável você vender. Então, respondendo a sua pergunta, o que é melhor, produtos populares ou produtos mais caros? Eu recomendo você começar com produtos mais baratos, produtos mais populares. Não quero dizer que você tem que começar vendendo um laser desse daqui. Não é isso. Ah, vou vender laser agora. Você é covendo isso daqui? Não, você pode vender se você quiser, mas eu estou te mostrando aqui, nesse fornecedor aqui, por exemplo, na Zen Importadora, olha o tanto de produto que tem aqui. Se você fizer uma pesquisa, você vai ver no Mercado Livre, na Shopee, esses produtos aqui sendo vendidos. São produtos muito baratos, produtos aí que, comparado a esses outros produtos aí, nem se compara o preço, é muito mais baixo. Então, você vem aqui, diversos, decoração, etc. Você tem muita coisa aqui. Então, é muito mais vantajoso você começar com produtos assim, ou produtos, por exemplo, que tem nesse fornecedor aqui, entre outros, do que você já querer começar assim, comprar aqui do Martins Atacado. Não, tem produtos aqui de qualidade, muito produto bacana. Tem. Aqui é para você que já está em um nível mais acima. Então, lembre-se sempre disso que eu estou falando aqui. Você precisa entender em que nível está o seu negócio. Na maioria das vezes, ninguém vai começar já vendendo produtos mais caros. Ah, vou vender isso aqui, vou vender isso. Não, as pessoas começam de baixo. Um degrau de cada vez. Depois que você já estiver bastante tempo no mercado, você pode ir escalando e vendo produtos mais caros, produtos que são mais legais. Os produtos que a gente vende, na maioria das vezes, não são produtos que, ah, é porque eu gosto muito desse produto. Você deve vender produtos que vendam, de fato, que os seus clientes, que as pessoas que acessam o Mercado Livre e Shopee, eles vão comprar e comprar no volume. Com certeza, vai demorar muito mais para você vender uma cafeteira dessa, por exemplo, ou um notebook desse daqui, do que você vender produtos assim, populares. Isso aqui e tal, e tantas outras coisas que eu tenho aqui, inclusive, no meu e-commerce. É muito importante você entender isso aí. O dinheiro que você investe em um iPhone para revender ou qualquer outro tipo de aparelho aí mais caro, dá para você comprar muito mais produtos mais baratos, populares e girar o seu dinheiro muito mais rápido. Então, o que você vai vender na Shopee, principalmente? Produtos muito mais baratos. É o que vende lá. Produtos populares, produtos que têm o giro mais rápido. No Mercado Livre, tem produtos baratos também, mas a régua de preço no Mercado Livre, ela é mais alta. Lá você consegue vender produtos mais caros, produtos que você olha assim e fala, poxa, não, isso aqui dá para vender, porque o Mercado Livre já tem mais tempo no mercado, né? E lá tem produtos mais caros também. Tem lojas oficiais, inclusive, e assunto para outro vídeo. Então, comece de baixo, dando um passo de cada vez. Veja os outros vídeos que tem aqui no canal, falando de outros produtos, fornecedores, que eu tenho certeza que você vai entender e vai escolher os melhores produtos para você trabalhar no seu e-commerce. Se não queira começar com produtos caros, foque um passo de cada vez, que eu tenho certeza que você vai conseguir ter resultado. Espero que você tenha entendido, tenha te ajudado de alguma forma aqui nesse vídeo. Se você ficou com alguma dúvida, pergunta aqui abaixo, que eu te respondo o mais breve possível. Se você quiser aprender muito mais comigo, faça parte aí da nossa comunidade. Link na descrição e também no primeiro comentário. Um abraço e até o próximo vídeo.